Região Noroeste de Goiânia, desde 1987, gente, não para de crescer. São mais de 100 bairros e bairros que sofrem com a falta de estrutura. Aqui tem um exemplo. Só nessa região, Jardim Curitiba 2, Jardim Vitória e outros bairros bem próximos, são cerca de 20 campos iguais a estes aqui, áreas públicas completamente abandonadas. Eu estou aqui nessa parte de baixo aqui porque nós temos uma informação que até ontem o mato aqui, gente, me cobria. Se eu estivesse aqui ontem, vocês não iriam me ver, tá? Aí descobriram que a equipe nossa da Record viria aqui hoje. O que é que eles vieram? Passaram aqui a máquina e ficou bonito, né? A gente precisa de um projeto emergencial para todas essas áreas públicas. São 20 campos de futebol nesse estado que vocês estão vendo, poeira, mato, lixo, rato, inseto de todos os jeitos e campos abandonados. A gente está preocupado com a criança, com o jovem e com o adolescente. Infelizmente, parece que as autoridades não estão preocupadas, não. Eu vou conversar com o senhor Paulo Francisco, que ele mora em frente a esse campo aqui, senhor Paulo. Como é que essa história que ontem o mato estava alto, é verdade isso? Exatamente, Luciano. Ontem o mato estava alto, o pessoal chegou para roçar aqui, tem um evento de frente ali, o tijolão. E eles vieram e cortaram tudinho. Isso aqui, ó, você está vendo aí o lixão que é, é cachorro morto, pô, joga em túlio. Olha a quantidade de pessoas que vieram aqui essa manhã, todos muito preocupados, querendo saber o que vai acontecer com esses campos, que são campos públicos enormes. Esse aqui, gente, esse aqui mesmo que a gente está, ele tem mais ou menos a extensão de um quarteirão inteiro. Totalmente inutilizado, não serve para nada praticamente. Estava servindo antes como esconderijo de mala aqui, porque tinha um mato muito alto, agora foi roçado. Mas mesmo assim, eles não estão contentes. O senhor também é morador aqui da região. Há quanto tempo que o senhor mora aqui? Eu moro na região há 15 anos, no bairro da Vitória, que é o bairro vizinho. E a gente precisa, né, que seja revitalizado essas áreas. Para as nossas crianças, jovens, adolescentes. Porque as crianças, como não tem um campo para brincar bola, jogam bola na rua. E correm um grande risco de ser atropelado uma hora. Aconteceu já aqui? Já aconteceu. O que que melhorou? O que que precisa melhorar ainda? Ah, precisa de muita coisa. Você não vê uma área tão grande dessa, aí perdida, sem benfeitoria nenhuma, só poeira e lixo. O povo colocando lixo aí, né, podendo fazer uma melhoria melhor para o pessoal. Nós pedimos uma praça, já temos pedido há muito tempo uma praça aqui. E eles nunca solicitou nada para cá. Então, esse campo, surgiu esse campo aqui, esse campo deu lazer para muitos meninos. Mas foi logo, foi desativado e está dessa maneira que você está vendo. O que que você quer? Fala pra mim. Um lugar para jogar bola. É? O que mais? Uma praça. Uma praça? O que que você pode fazer numa praça que hoje você não faz aqui? Brincar. Você não tem lugar para brincar? Não.